Doutor, qual o melhor magnésio para mim? Os benefícios de todos os magnésios são muito semelhantes. Entretanto, cada um deles tem uma especificidade e uma taxa de absorção diferente. Mas de uma forma geral, todos vão melhorar a sua saúde. O cloreto e o clorato de magnésio têm funções semelhantes ao citrato de magnésio que falei na parte 1. Os três possuem efeito laxativo, ou seja, ótimo para quem tem prisão de ventre. O cloreto é uma fonte mais barata, tem um sabor amargo e uma menor taxa de absorção. Já o quelato não tem esses problemas, porém é mais caro. Agora, se você tem problemas com a falta de memória ou dificuldade de concentração, a melhor opção é o trionato de magnésio. Ele é conhecido como magnésio cerebral, ideal para quem usa a mente para o trabalho ou para os estudos. E para as dores ou quem tem pouca disposição, a melhor opção é o dimalato por atuar na produção de energia. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. A parte 3, vou responder todas.